Música Mestre do Kod aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje o guris era pra mais um episódio aqui da nossa série Dica de Classe galera, é o episódio 2 já Caso você não esteja visto o primeiro, dá uma conferida no canal, que foi uma SMG, a Kuda, a classe tá muito boa Dá uma conferida aí caso você queira ver Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, cara, não se esqueça de clicar aqui embaixo No botão inscrever-se, porque você vai estar ajudando demais no crescimento do canal galera E além de me ajudar demais, você ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para o meu canal, cara Lembrando que eu tô trazendo vídeo tanto da nova quanto da antiga geração, beleza? Então vamos ao que interessa, a nossa Dica de Classe aqui hoje vai ser de uma Assault galera Essa Assault que vocês estão vendo aí, a KN-44, a antiga Arq-7 galera Não sei porque que eles mudaram o nome, mas enfim, vamos ao vídeo galera Vamos começar aqui pelos acessórios O primeiro acessório que eu recomendo você colocar aqui é o Sacada Rápida Que vai fazer com que você puxe a mira mais rápido, isso vai ajudar na Grand Fight, gurizada Você coloca um segundo, e o segundo que eu recomendo você colocar aqui é o Empunhadura Que vai fazer com que você tenha menos Recoe, então você vai conseguir matar de longe mais fácil, né cara? Menos Recoe, na teoria você vai conseguir acertar mais tiros É muito mais fácil matar de longe com o Empunhadura E eu sugiro também galera que você coloque aqui um terceiro E pra você colocar esse terceiro você tem que ter aqui o Atirador Primário Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, vamos voltar aqui, voltando Aí é, vocês estão vendo ali que eu estou no level 18 O Atirador Primário ele libera no level 16, beleza? Vamos lá galera, e no terceiro o que que você vai colocar? O Essencial Coronha, cara O que que vai fazer o Coronha? Vai fazer com que quando você esteja mirado Você esteja uma mobilidade maior E melhor, né cara, pra você andar para os lados Cara, isso aqui ajuda demais na Grand Fight Você em vez de mirar e ficar parado Você pode mirar e ir andando para os lados Então isso dificulta o seu inimigo acertar os tiros, beleza? Nos acessórios eram isso Não vou colocar nem Red Dot aqui E vamos agora para as vantagens E a vantagem 1, o sexto sentido, cara Muito bom, cara O que que faz isso aqui? Ele indica no minimapa o lado que está os inimigos Nos inimigos próximos no caso Isso aqui ajuda demais caso o cara não esteja usando o perk Que anula isso aqui, velho Isso aqui me ajudou demais, cara Demais, demais, demais Então vamos embora aqui Vantagem 2, você vai colocar os mãos ligeiras Que vai fazer você trocar para a sua arma secundária mais rápido E também vai fazer com que você puxe a sua mira mais rápido Após correr, beleza, gurizada? Eu sugiro também que você coloque duas vantagens aqui Na vantagem 2 E para isso você vai precisar do Coringa Sede de vantagem 2 E aqui você vai colocar o aposte alto Cara, isso aqui é como se fosse o Hardline Só que ele está um pouco mais nerfado Para quem não sabe o que fazer o Hardline Fazia com que diminua um kill Ou nos quadros antigos diminuía 100 pontos Para você pegar os seus streaks Eu não sei como é que está funcionando aqui Mas diminui um pouco e já ajuda, cara Para pegar streak mais alto No terceiro aqui, galera Que eu recomendo para você colocar É o sup de explosão O que faz o sup de explosão? Faz com que você Quando você dá os jumps Para se movimentar pelo mapa Solta no minimapa O lugar onde você deu o jump E com isso aqui Você vai ficar imune a isso Então você não vai aparecer No minimapa E é muito bom, cara Essa é a classe de hoje, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa aquele like Favoriza o Hardline Na divulgação do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um desse vídeo, galera As ordens que eu vou estar fazendo As dicas de classe Vai ser de acordo Com o que for liberando, ó, galera Eu vou fazer com a ordem Que for liberando Porque como o jogo está no lançamento Vocês não têm ainda Essas armas liberadas A não ser que você jogou bastante E já liberou Então normalmente Quando você começa aqui Você vai ter essas armas aqui Então vou fazer na ordem Aqui que eu for liberando Armas que eu gostar mais Eu vou trazer a dica Para vocês Só lembrando mais uma vez Se você estiver vendo esse vídeo Pela primeira vez Aqui no canal Não se esqueça de clicar Embaixo no botão inscrever-se Porque além de você me ajudar Você vai estar recebendo Todos os conteúdos De Black Ops 3 Que está rolando Aqui no canal Galera Testem essa classe Eu também estou me dando Muito bem com essa classe É uma assault Que libera aí já Desde o começo do jogo Então jogue até você Liberar essa parada Essas paradas Que eu coloquei aqui Ela é boa Mas sem o estoque Fica meio complicado De tu matar com ela Pelo menos para mim Que sou acostumado Mas depois que libera Essas coisas aqui Que eu indiquei para vocês A classe fica monstra Galera Então testem aí E peçam mais armas No comentário aí Qual arma vocês querem Se vocês querem LMG Sei lá a arma que vocês quiser Vocês deixem aí Lembrando que escolha Uma arma que já esteja Liberada aí no começo Ou nos leves aí No caso eu estou no 18 Então no mais era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui